Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não pode ficar triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Só acredita no Rei. Mobília nunca perdeu de Natalha na rotação, filho. É isso, rapaziada. Agora vai. Eu tô sentindo que agora vai. Em premissa aí na tela e bora testar nossa coleta. Não pode perder o costume. Iek, brilha a sua borda. Ó o Demon444. Esse moleque tava me chamando pra jogar agora, velho. Eu não vou ter uma partida justa nesse jogo. Brilha a sua borda aí. Vai, Iek, brilha. Mano. Oxente, esse Demon444 tava me chamando pra jogar antes de eu montar esse APT. Eu botei uma APT justa, velho. É isso. Vai, vamos jogar sério essa aqui? É que modo primate ativado. Eu tô desastre, que eu não quero perder não, bro. Então tá bom, então. Então tá bom. Virando 4, o pessoal sabe onde nós tá, velho. Problema não. Tá bom, vamos lá. É, ó, ó. Ele mandou aqui, chat. É que eu tô com a câmera na frente, mas olha aqui, ó. Só ler o chat do homem, velho. 5 minutos de espera pra cair com você, velho. Né? É, cara. Flash da Lesley. Subiram, subiram. Boa, Adrian. Cuidado, Adrian. Recua, valoriza. Pegando um info aqui, ó. Tá finalizando o red agora. Ele vai ganhar aqui, né? Consegue tacar na parede rápido, wrong? Não, tô sem nível 2. Como assim tu tá sem nível 2 ou 7? Eu 7, não sei quem é 7, wrong. Eu vi que tá batendo, quebrando o celular aí, mano. Ô 7. Vai diminuir o tempo de vida do seu celular. Cuidado aí, wrong. A gente pega ele de na passada aqui, não? Relaxa, relaxa. Tá, a Vexana tá aqui do celular do seu celular. É, é o 7 dos Smites, não tem jeito. Ok. O Sano, que sempre é uma assistência limpa. Obrigado. Cadê, Ek? Não é só a vida da Vexana. Certo. Deixa o flash. Dá, ele vai tentar te empurrar, eu acho. Boa, Ek. Tem que empurrar aí, ó. Puxar rápido pra poder. Já vai descendo pra torto. Se bem que eu vou lá naquela letra, eu vou achar que eu tô torto. Vamos marxar aqui, ó. Será? Será? Mano. Freeza aí, wrong. Freeza, só freeza. Tô freezando, mano. Você é louco. Você falou, o cara foi lá na... Aí é fácil. Boa, boa, boa. Vou descender aí, aqui, ó. Não vai não, wrong. Não vai não. Não precisa, não. Não. Eu vou ter que puxar quente da gente brigar, tá? Pode... Pode farmar aí que eu vou atrasar mais uma vez a Leslie aqui. Você vai ver que você perdeu esse farm todinho aqui, ó. Farma aí, wrong. A barricada. Foca na barricada. O blood dele ainda tá open aqui. Tem minho ainda? Tem, né? Vou atrasar ela só mais uma vez e vou começar a atrasar com vocês. Dei que você não tá subindo. Cuidado, wrong. Ah, não. Tá midi ainda. Hum. Pode farmar aí. Ó. Ok. Tá, sua linha já tá quebrada. Só vamos cuidar com o gank deles. Boa, Adrien. Pode sim, né, rapaziada. Consegue sair aqui? Saio. Vai que você não é geminha. Ok. Eu vou dar recalto, tá, Bruno? Uhum, eu também. Consegui dar o olhazinho aqui de cria. Booth da Wesley. Tá bom, tá bom. Ô, Adrien, eu não vou gankar aí porque eu acho que nós não matamos o Bellerick não, velho. Eu não sei. Difícil. Ah, então. Tem a informação aqui de mapa pra vocês. Eu só vi que você tá 3 waves atrás aí na farm, ó. Ó, o Tigreal tá aqui no mídia. Uhum. A barricada, o Iac. Vamos. Vamos puxar aqui e fechar pro, 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 pro bot? Pergunte aos mortos, se honra valeu a pena. Ah, socorro! Obrigado, amigo. Deu nada, bro. Vai com aquela leve, velho. Inicia a torta aí, Seth. Vou ver agora aceitar, acertar. Ela já deve ter recuado igual uma doida. Uhum. Farma mais uma aí. Hora do teste de campo. Tá bom. Ó, o Marty já usou a 2. Porque esse não é útil, tá? A gente não precisa usar não. O Marty sai comigo. Eu viro nele, hein? Vamos levar bot. Vai descendo lá. Vai descendo lá. Posso subir de vocês, hein? Ô, sai. Corre, rongas. Relaxa, relaxa. Não tem isso, quase. Não pode ficar no mid, ô, batata. Vou pegar essa aqui, rong. Cadê o Adrota, Nakal? Tá, mas eu acho que bugou. Ele não consegue falar. Tá, muda. Ó, deixa eu ver, deixa eu ver. Pode ir, pode ir, rong. Tô na back dela. Mete o pé, mete o pé. Se ela gostar 1... É, dá pra pegar esse red aqui. Tô indo lá embaixo. Cuidado aí. Você leva esse mid, quer ver que você não tava ali. Dá pra pegar ela na passada. Chegou? Pô, o rong demorou muito pra vir, velho. Eu achei que você não atava. Nada. Tá bovado, rapidão. Já chegou a skin nova do Clint? Eu nem vi, velho. Chegou. Chegou? Ele tá tão curto, hein? Ô, Nath, tenta aí. Bora. Cuidado, rong, pra não pegar o bagulhinho, tá? Certo, cuidado aí, em cima. Pô, deixa eu precisar. Uia, uia, que perigo. Yep, beleza. Pá, valeu pelo colo, querido. Pô, se não, eles tá ardendo, velho. Que agonia. Tá frio, né? Sei lá, claro, se eu não mudasse aqui, ó. Agora temos que ter um corta-cura pra quem, bicho? É o nosso menino. É o nosso menino. É o nosso menino. É o nosso menino, Adria, né? Ah, não tem jeito, velho. Meu Deus, pra quê? Pra quê? Tá bom. Alguma, vai. Final das contas, a Ledley deu recall, não vai pegar nada, gastou ultimate à toa. Vocês viram, né? Olha o segredo. Olha, aqui, olha. Isso é muito bom, ó. Isso é muito bom. Ah, meu Deus do céu. Isso é muito bom, tropa. Vem daí, Adria. Já gastou dois, né? Vira nele, vira nele. Nego, o Iek tá sozinho ali. Relaxa, relaxa, relaxa. Pra vocês possarem mesmo. Vê que você tá aqui também. Ih, Hendrick, beleza. Segura o Balen Hick aqui, ó. Hum... Pra quem não sabe, o Bangas tem alguns pontos cegos, tá? De Natal, velho. Vou fazer um vídeo curto explicando isso. Qual a gente não tem nem base nela aí, Rony, que eu finalizo? Valeu. Três ult. Tigre é a ult. É. Cara, nem disfarça. Ele nem disfarça que tá na live, né, velho? Dá um chat. Cara, é foda, velho. Nem disfarça, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Não era Lorde não, gente. Pô, o Bell tá sem ult. Tigreal sem ult. Vê que sem ult. É, filho. Fé. Vamos indo lá, vamos indo lá. Agora vai voltar já, 10 segundos pra eu voltar lá. Por onde faço, a morte acompanha. Dá pra ver a conta da cor. Dá sim, dá sim. Vou até parar aqui, cara. Eu faço o meu próprio destino. Igual. Puta merda, velho. Puta merda, velho. Cara, sumiu, filho. Desculpem. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu sou o Martins. Vou dar uma disfarçada agora, então. Que isso, Snowzinho. Vai com calma. Relaxa, filho. Relaxa, troca. Porra, que rock é esse, velho? Tô numa... Mirei meu cara. Foi bom. Tá bom, tá bom. Foi divertido. 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 Vou levar a toitão, fé em Deus. É, então. Eu me salvei. Às vezes sua morte... Que isso, cara? Às vezes sua morte era necessária para a nossa vitória, guerreira. Dito isso... Teste da Vexana. Pouco dano, graças a Deus. Nossa, essa leve linha tá, eu vou ficar tão triste, velho. Eu já ou tô. Tá bom, tem que base. Tô com essa leve linha, que que é isso? Tô com essa leve linha, que que é isso, gente? Entendi. Ela não é chuta, Seth. Uhum. Certo, garoto. Que isso, Seth? Pra caçar na selva de pedra, você precisa de negros de aço. Porra, Seth! O Seth tá torcendo contra, velho. Não, ele tomou o tiro da Leslie, que acabou revelando o meu... O voz do vento e eu tomei. E aí? Nossa! Pra quê? Pra quê, meu time? Sai daí, aqui. Ele tá caindo no drible. Pra quê isso? Pois é! Eu perdi... De gold. Falta cinco segundos. Vem aqui mesmo se eu acertasse, eu não iria lá. Eu não iria nem lascando. É, tropinha, que cheirinho de over. Ou como diz o Davi, que cheirinho de ovo. Não é, Davi, é que eu ativei o modo sério. O modo sério não é legal pra criação de conteúdo. Compatriotas. Eu to batendo na torre. Olha a vida da torre, olha a vida da torre. Hong! Hong! Tanca pra ele, Adrian. Não vai dar certo. A gente vai bater no Lorde mesmo. Acho que a gente bate no Lorde. Acho que a gente bate no Lorde. Ai... Meu Deus. Meu Deus! Para de bater! Salva ele, Adrian! E expulcando o sol. Meu Deus do céu. Senhoras e senhores do céu. O circuito só não é isso. O circuito só não é isso. O circuito só não é isso. Todos os... Meu Deus do céu. Todos os seus temores. E aí, Kill, beleza? Mano? Gente, por que o Lorde tá rotacionando tudo isso? Também não entendi. Pelas covardes, vivem tras tempos. Ah... Vamos jogar aqui depois? Nós expulso o Adrian, velho. Sei lá. Ou o Hong. Nós vê, mano. Tô louco, tô bem. Ou o Seth, que tá salvando os caras, velho. Meu Deus do céu. Eu não aguento. Vou chegar com o witch aí, viu? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá o Hong. Não deixa eu botar não Tirando o fato que tem um belerique Aí é foda Aqui ó, cadê a pontinha? Cês tá vendo a ponta da minha Eita, agora tá Calma lá Nossa, boia aqui Toma, é de brinde pra vocês aí Eita, não tô invisível Entrou, entrou a mina O rei focou a torre Aqui ó, vem com o monstro Vem com o monstro, porra É louco O que vem do Davi não me atinge não Pô velho Deu até pena de se miserar Ponto É isso É isso fi Aí amigo Pô, se você tiver SMP de AK Você ganha ali um Um memestelo Mas tudo bem tropa Quem quiser ver Ver os livros que eu utilizei Cadê aqui? Deixa eu tirar minha câmera aqui Uiii Aqui ó Esses são as builds na real E é isso aí tropa Playizada de Natália Daninho legal Alguém tem que fazer alguma coisa Desse time de bosta Né cara Não tem jeito Tchau